Portãozito e som A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Pipoca CDs, o moral de Camacan Pedido pocho pesadão, pesadão A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas tô pirado numa maluca da cama Mas tô pirado numa maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro, tá fiel, não embaça Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Retido pocho pesadão, pesadão Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer? Eita, pega da tropia, misturado com arroz chateira É a hit, papai! Pipoca Cedês, o moral de Camacan Porque é um jito e sol, o moral dos faridões Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa Sei que você é casada, foda-se, tomem aí Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Brigou com o namorado e partiu pro prega Ainda postou no Facebook e hoje a noite é dela Ninguém segura ela, tá doida pra tá aí E se ela tá querendo, claro, também tô afim Me chamou no zap, disse que quer maldade Focha da adrenalina, vou pegar dentro da nave Falou que é só resumo, sem essa de amor Então tá combinado, já é Vim, bolo! Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escapa Eu sei que você é casada Foda, se tornem aí Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Bot, 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 botem esse caralho aqui E se do rosto Mulher safada, tá me excitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escava, sei que você é casada Foda se tornem aí, botem, 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 botem esse caralho aqui Bringou com o namorado, que partiu pro brega Ainda postou no Facebook, hoje a noite é dela Ninguém segura ela, tá doida pra trair E se ela tá querendo pra, também tô afim Me chamou no zap, disse que quer maldade Focha da adrenalina, vou pegar dentro da nave Falou que é só resumo, sem essa de amor Então tá combinado, já é Portal Gito e Som Mulher safada, tá me recitando com essa cara de tarada Eu vou te dar um papo que hoje tu não escava, sei que você é casada Foda se tornem aí, botem, 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 botem Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Botem, 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 botem esse caralho aqui Prega das ovinhas Misturado com a rochadeira papai Vendido posto a lei É tudo ao vivo Portão Zipzom O mural dos baridões Desce aí novinha Mostrando teu talento Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá beba Não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha quer dançar Desce rebolando Sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando E sobe num grau Eita delícia Ela tá de fio dental Eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela tem bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar Bogu de metal na dor Seu mosca vai me pegar Quebra, 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 quebra Vente do posto, ae Pipoca Cedês, o moral de Camacan Ô desce aí novinha, mostrando teu talento Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento Ela já tá deva, não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha quer dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela vem com o bumbum de metralhadora Seu mosca vai me pegar 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 Pega das novinhas com a rítmina rochadeira Pega das novinhas com a rítmina rochadeira Que que se lambuça Senta aí rebola Boquita de brinquedo que você adora Bebo, bebo, nerfosa Nenhum bei você se joga Que que se lambuça Senta aí rebola Boquita de brinquedo que você adora Ela tá passando Jogando seu charme, impide reboles, filmam a passagem E essa delícia tá sensacional, ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme, impide reboles Filmam a passagem, essa delícia tá sensacional Tá parando tudo e chegando geral Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme, impide reboles Filmam a passagem, essa delícia tá sensacional Ela é sensacional Ela tá passando, jogando seu charme, impide reboles Eles filmam a passagem, essa delícia tá sensacional Tá parando tudo e chegando geral Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Pé, pé, tá nervosa, no grau você se joga Que que se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora E tira o gosto Pipoca CDs, o moral de Canacã Essa novinha tá ficando louca Pega das novinhas com a roçadeira Por Cão Zipson, o moral dos paribões A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora sai A novinha não se dava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê, se tocar Ela quer citar no meu bebê, se tocar Ela quer citar no meu bebê, se tocar Tá diferente, ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Muito inocente, com olha de felina Pra geral saber o futuro dessa menina O de chate, eu passava rebolando Te vesti de uma beira, do povo mostrando Com a descopete na mão, a desandar no brega Não se prepara que ninguém segura ela Mentiu pra mãe, pro pai, tá desandando demais A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saia, endoidou, agora faz A novinha não sentava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê, se tocar Ela quer citar no meu bebê, se tocar Ela quer citar no meu bebê, se tocar Abre o palha, seu pai, vestindo o rosto A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saía, endoidou, agora sai A novinha não se dava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha não fazia, endoidou, agora faz A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê sem tocar Ela quer citar no meu bebê sem tocar Ela quer citar no meu bebê sem tocar Ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Muito inocente com olha de felina Mas geral saber o futuro dessa menina O de chate eu passava rebolando Viver-se de uma beira do povo mostrando Com a descobrinte na mão, vai desandar do brega Você prepara que ninguém segura ela Mentiu pra mãe, pro pai, tá te danando demais A novinha não bebia, endoidou, agora bebe A novinha não saía, endoidou, agora sai A novinha não se dava, endoidou, agora senta A novinha não fazia, endoidou, agora faz 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 Essa novinha tá ficando louca E ela quer citar no meu bebê sem tocar Ela quer citar no meu bebê sem tocar Ela quer citar no meu bebê sem tocar É o prega das novinhas, misturado com a rochadeira Pipoca CDs, o Moral de Camacan Portão Zip Sol, o Moral dos Paridões Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Don Juan Escondendo a maldade nos pelados do raibã Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de crer Ela não curte frutos limpos, porque só curte mestre Ela quer chupar, ela quer chupar Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Chegou o verão, calor de 40 graus As meninas se bronzeando de biquíni, fio dental E nós tá como, tipo Don Juan Escondendo a maldade nos pelados do raibã Mas quando toca o sino, ela sabe quem é Mas quem é esse boy? É o cara do picolé E aí mulheres, hoje faz de que? Ela não curte frutos limpos, porque só curte mestre Ela quer chupar, ela quer chupar Ela quer chupar, ela quer morder Ela quer chupar, ela quer morder Ela não chupa da quipom, ela só chupa da mestre Prega das sopinhas com a hit na rochadeira Mas ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Eu me embati com a novinha Portão Chipson, o mural dos paridões Bechamaga, eu sem entender de nada Eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega, chega pra cocheira bechamaga Chega pra cocheira bechamaga Metido posto Pipoca CDs, o mural de Kamakam Mas ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Eu me bati com a novinha, não bonitinha do nada Perguntei logo o seu nome e ela disse fecha maga Eu sem entender de nada, eu pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel, ela me falou o seguinte Garantiu que minha cocheira é melhor que minha suíte Ela me fez um convite com a cara de safada Portão Zito e Sol Chega, chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Ela me fez um convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Pipoca Cedeiras, o moral de cana a cana Chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Chega, chega pra cocheira fecha maga Ela é gostosinho, vai tá gostosinho Depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é doce, mas no final ela esquenta Toda trabalhada com a beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu sei que o tabaco não age do mar Ela é gostosinho Ela pega no povo, a menina que tem pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não goza Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não goza Acho que tô viciado em chocolate com pimenta Mas no começo ela é docinho Vai tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta No final ela esquenta Mas no começo ela é docinho Vai tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Toda trabalhada, uma beleza do caralho Ela tá fazendo coisa que a fiel não faz Eu pego o tabacudo, a jeito da hipóxia Ela pega no povo, a gente não fica em pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciada, deixa eu falar de pimenta Nossa, ela tá cheia de maldade Nossa, vou desse jeito, pai, não aguenta Acho que tô viciada, deixa eu falar de pimenta Portão, jito e sol Mas no começo ela é docinho Vai tá gostosinho, depois ela esquenta Essa mulher é chocolate com pimenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta Vai experimentar, vai experimentar No começo ela é docinho, mas no final ela esquenta O menino aqui são eles Portão, jito e sol, o mural dos baridões Sucesso, prega das novinhas Corrente na rochadeira Vitinho do posto O menino aqui só é esse Que quando toca tu mexe o bumbum O menino aqui só é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Bumbum, bumbum, tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo jogando Trava que trava jogando Desce gostoso jogando Faz o quadradinho mexendo Vitinho do posto Oh menino aqui só é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Oh menino aqui só é esse Que quando toca tu mexe o bumbum Pum, 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 tu mexe o bumbum Portão, zito e sol Pum, 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 tu mexe o bumbum Faz o quadradinho mexendo É bola descendo, jogando Trava que trava jogando Desce gostoso jogando Faz o quadradinho mexendo Sucesso, prega das novinhas corrente na rochadeira Prega das novinhas corrente na rochadeira Ei novinha Aqui ó Diferenciada até do jogo de andar E quando a gente chega geral fala pra olhar Vou vir pra minha frente hoje aí Portão, zito e sol O mural dos faridões Aqui ó É o que? Ei! Aqui ó Ei! Aqui ó Ei! Aqui ó menina Ei! Aqui ó É o que papai? Novinha assim A rede do pocho fez com a novinha de aparelho Te vai amar Amo pra direito Te vai amar Amo pra direito Ajoelho tem que rezar Porque a rede não tem dó Ei! Aqui ó Ei! Aqui ó Novinha assim Ei! Aqui ó Ei! 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 Aqui ó É o outro pelo novinha Aqui ali Do lado do outro De todo jeito Hit Diferenciada até do jogo de andar E quando a gente chega geral fala pra olhar Vou vir pra minha frente hoje aí A ideia é uma só Ei! Aqui ó É o que? Ei! Ei! Aqui ó Ei! Ei! Aqui ó menina Ei! Ei! Aqui ó É o que papai? A rede do pocho fez com a novinha de aparelho Te vai amar Amo pra direito Te vai amar Amo pra direito Da joelho eu tenho que rezar Porque a rede não tem dó Portal Zip e Sol Ei! Aqui ó Ei! Ei! Aqui ó Novinha assim Ei! Ei! Aqui ó Ei! Aqui ó Ei! 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 Ei!